Pelo quarto dia consecutivo, o exército de Israel fez uma série de bombardeios contra redutos do Hezbollah no Líbano, enquanto o grupo apoiado pelo Irã disparou mais uma vez projéteis contra complexos militares israelenses. Israel prometeu nesta quinta-feira que continuará lutando contra o movimento islamista Hezbollah no Líbano até a vitória e rejeitou um pedido conjunto de um cessar-fogo de 21 dias, feito por Estados Unidos, União Europeia e vários países árabes. Segundo o Ministério da Saúde libanês, esses ataques mataram nesta quinta 92 pessoas, outras 153 ficaram feridas. Os bombardeios israelenses mataram mais de 600 pessoas desde a última segunda-feira e forçaram 90 mil a fugir de suas casas no Líbano, segundo a ONU. Entre elas, mais de 31 mil entraram na Síria, de acordo com as autoridades libanesas. Diante da escalada que ameaça arrastar toda a região para a guerra, Estados Unidos, França e outros aliados, incluindo os países árabes, fizeram um apelo conjunto a um cessar-fogo de 21 dias, a fim de dar uma chance à diplomacia, diz um comunicado divulgado pela Casa Branca. Mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou energicamente o apelo e ordenou as tropas que continuassem a combater o Hezbollah com toda a força necessária. Obrigado. 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 Obrigado.